Olá, população de Campinas, deixo aqui o meu apoio a toda a população para que fique em casa e com certeza essa pandemia irá passar. Acredito em Deus e sei que é possível com a união de todos a gente superar mais essa dificuldade que passamos no mundo, mas acredito em Deus e que Deus nos proteja e toda a humanidade e a população de Campinas.